Peguei na minha boca. Eu vou utilizar esse dinheiro para abrir algumas caixas, pegar os itens mais caros e realizar o contrato de troca mais valioso, mais caro da história do CSGO, mano. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Antes de qualquer coisa, deixa eu tirar esse óculos escuro aqui. Porque o meu quarto já é escuro, então eu não tenho... O porquê de eu estar usando óculos escuros. Hoje é mais um vídeo aqui no MyCSGO.net. 1.100 dólares. Eu vou abrir tudo nessa caixa aqui, ó. A Magic Case, uma caixa. 71 dólares. Mas, mano, olha o tanto de item que a gente consegue ganhar aqui. Até Dragon Lore e how dá pra vir. Só que o seguinte, independente dos itens que eu ganhar aqui na caixa, mesmo que seja uma bonita Doppler, assim, de tipo, 200 e poucos dólares, eu não vou retirar. Eu vou colocar no contrato de troca. Eu quero fazer o contrato de troca mais caro e mais insano da história do CSGO. Cara, quero, mano. Faz o diferente. Quero começar uma brincadeira nova aqui com vocês. Todo mundo tem que entrar no MyCSGO.net e realizar algum depósito utilizando o cupom DOG1, que agora é o novo cupom. É DOG1. Tudo maiúsculo, ó. DOG1. Esse cupom dá 25% de bônus. Então, entra aqui, utiliza o meu cupom, faça algum depósito. Você pode depositar por skins, cartão de crédito ou então, se você, né, quiser depositar por boleto, também dá. Só que é um pouco diferente. Você tem que primeiro comprar saldo no G2A.com e depois passar esse saldo pro site. Mas o bônus também funciona pra esse método. E seguinte, utilizou o meu cupom, depositou alguma coisa, mano? Você vai abrir aqui as suas caixas e tudo mais. Depois você vai vir aqui no seu perfil. Mandar uma print dessa aba aqui, mano. Uma print, ó, pegando a tela inteira. Nessa print vai mostrar a caixa que você abriu ou o contrato de troca que você fez e o seu melhor item. Ou seja, nessa print vai provar que você abriu alguma caixa aqui no MySysGo.net. E aí você manda essa print pra mim lá no Twitter. Você faz um tweet. Você faz o tweet, me menciona, Robacachomo367, né? E aí no próximo vídeo aqui no site, você vai ganhar salve. Então eu vou mandar salve pra todo mundo, ou quase todo mundo, que fizer isso daí, beleza? Mas tem que utilizar o cupom DOG1. E pra provar que você utilizou o cupom, você volta aqui nessa aba, dita novamente o cupom DOG1. E aí a mensagem que aparecer não será essa aqui de valor de bônus 25%, não. A mensagem que irá aparecer é o código promocional já foi utilizado. E rapaziada, fazendo isso, além de ganhar um salve em vídeo aqui no canal, você também vai participar do sorteio de alguma skin que eu vou ganhar aqui no site. Eu vou sortear pra vocês. Eu vou fazer um sorteio de uma skin da hora hoje. Só que o sorteio só acontece caso esse vídeo ultrapasse 15 mil likes em até 24 horas. Então explode o like nesse vídeo. Vocês não estão deixando like, hein? A gente tá pegando muita view e pouco like, então, mano, sem preguiça. Deixa o like, manda o vídeo pra todos os seus amigos. Com 15 mil likes, tem sorteio de alguma skin que eu ainda vou ganhar aqui e escolher, beleza? Vamos lá, pessoal. 1.100 dólares, como eu disse, podemos abrir aqui a Magic Case umas 15 vezes. E aí eu quero pegar os itens mais caros e realizar contratos. O site põe um limite, né, ali no valor do contrato. Só que eu quero explorar esse limite. Começamos aqui mal com uma Icarus Fio. Esse limite, já já explico pra vocês, mas ele funciona basicamente em cima do valor das skins que o site tem em seu mercado, né? Agora a gente vai conseguir uma faca, provavelmente, ou não? Outra Icarus Fio. Tudo bem, não tem problema. Não estamos com sorte. Eu vou abrir 5 e aí eu tento fazer um contrato. Depois eu abro mais 5. Mas eu preciso de item mais... Ó, eu falei que eu precisava de itens melhores e já estou aqui com uma bonita Doppler. Perfeito, mano. 226 dólares. Dá até dó de colocar isso num contrato, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais uma vez. Quarta caixa que a gente vai estar abrindo. Mais uma faca. Estaria a supimpa. O que vem agora pra nós? A cá. Podia ficar na faca, né? Fica na faca. Ah, vai passar pra cá. Não tem problema, tá tranquilo. Mais uma tentativa. Vamos lá. Lembrando. Tá abrindo 5 e 5, né? Essa é a quinta. Então depois dessa... Fica na Fire Serpent, por favor. Não ficou na Fire Serpent. Mas tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar essa baioneta. Não que eu vá retirá-la, não. Eu vou colocar ela num contrato. Mas num contrato depois com outras facas. Agora, vou botar aqui, ó. Só esses itens mais baratinhos. Podemos pegar um item de 46 até um item de 738. Vamos torcer pra conseguir alguma coisa boa. Putz, grila, mano. Aí foi feio, hein? Aí foi feio pra caramba. Mais 5. Se pegar umas duas facas, acho que já dá pra fazer um contrato top. Vamos ver qual o limite do Site Church também. Passa pra Luba, por favor. Difícilmente... Ah, não vai passar. É, não vai passar. Outra canela. Pelo amor de Deus. Essa é de 25 dólares. Mais uma oportunidade aqui. Pô, aí trolou, mano. O item mais barato da caixa, cara. Alguém tá me ligando aqui agora. Ó o meu pai me ligando aqui, ó. Alô? Não, é só as 14. 14. É das 8h às 14h. Eu vou ligar quando ela chegar. O Juan saiu. Ele foi sair com alguns amigos. Valeu. Dá um salve aí pro vídeo. Falou, pai. É nóis? Meu pai é louco. Até perdi as contas. Essa é a segunda que eu abri, né? Eu disse que é disso. Então vamos pra terceira. Outra boioneta vai passar. Mas a Shadow Dagger está ok, mano. A Shadow Dagger está ok. Não vou reclamar. Tá bem tranquilo. Boioneta Doppler. Boa. Já temos três facas pra colocar no contrato. Tá bom, mano. Tá tranquilo. Vai. Quinta caixa. Vamos ver o que a gente consegue aqui, pessoal. É um revolution. Não vou reclamar, cara. Não vou reclamar, não. Primeiramente, eu vou fazer o contrato aqui com esses três itens. Um contrato de 86 dólares. Vou pegar um item de 21 até um item de 346. Se tiver uma faca de 300 dólares, eu tô feliz. Se tiver uma faca de 49, é... Fazer o quê, né? De qualquer forma, temos três faquinhas legais que somam 571 dólares. Provavelmente, se eu colocar essa daqui, vai pra 600. Não vai dar pra fazer esse contrato. Por quê? O site tem um limite, ó. Eles não podem fazer esse contrato porque os bosses não tem itens adequados para criar um contrato. Ou seja, o site não vai criar um contrato que tenha uma porcentagem de pegar um item até de 2.500 dólares. Sendo que eles não têm um item de 2.500 dólares no momento. Tá ligado? Tipo, uma Dragon Lore Factory New. Dragon Lore Factory New é mais ou menos esse valor. Então, já que o site não é scan, já que o site é justo, eles não permitem esse contrato. Isso prova que o site é legítimo. Porque eles poderiam muito bem criar esse contrato e me dar um item, tipo, de 5 dólares. Mas não. Aqui, o bagulho é justo. Com essas três facas, eu acho que dá. Deu. Com essas três facas, deu. Que loucura que eu tô fazendo, cara. Nossa, mas aí não valeu a pena, hein, mano. Olha, o baioneta é uma bocheide. Vamos lá. A gente ainda tem mais como abrir algumas caixas aqui. Vamos torcer para conseguir alguma coisa boa. Eu acho que a gente conseguiu um contrato mais caro. O contrato ali é de 5.500 dólares que dá uns 2.000 reais. Mas tá ok, mano. Tá ok, vai. Muito bom. Não é o aconselhável. Baioneta Doppler. Tá ok. Beleza. 2.500 dólares. Vamos abrir mais uma vez. Eu queria pegar, mano. Uma Butterfly Fade. Algo do tipo. Caramba, fogo novo, mano. Ai, meu Deus. Vamos ver o que a gente consegue. Desert Eagle Blaze é bom. Porque é cara. Com 100 dólares, paga a caixa. Beleza. Dá pra abrir aqui mais uma vez. Mas tá de boa. Não tem problema nenhum. Vamos ver o que a gente consegue. A luva. A luva, mano. 160 dólares, mano. E aqui, pela última vez, vai até... Mano, eu vou ter dó de fazer esse próximo contrato aqui. Porque vai ser um contrato muito caro. Baionetinha. Não, veio a baionetinha. Não, revolução. Tudo bem. Olha esse contrato. Tem Desert Eagle Blaze. Tem luva e tem duas facas. Será que dá pra fazer? Deu pra fazer? Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Eu não quero um jeito. Ai, nossa senhora de Calcuta. Vamos meter tudo isso daqui logo no contrato. Pra ver se a gente consegue alguma coisa boa. Mano, aí eu consegui ripar. Mano, pela primeira vez eu consegui ripar aqui no MyCSGO.net. Então, assim, pra não sair sem nada, vamos abrir pelo menos uma caixinha de faca, né? Torcer pra ver uma faca top pra não sair sem nada. Porque eu consegui ripar fazendo esses contratos super caros, né? Não vale a pena. Não é legal. A gente... Nossa, a faca não paga nem a pau, mano. É, 93. Vamos abrir de novo. Boa. Algumas dicas que eu sempre dou aqui são importantes pra você nunca perder no saco. Como, por exemplo, nunca vim do seu lucro. Ganha aqui essa faca que vai pagar a caixa, ó. 245. Mas já que eu sou retardado, eu vou vender essa faca pra abrir mais e tentar uma faca melhor. Então é o ideal, né? Não é o correto se fazer. Muitos fazem, acabam perdendo, né? Mas não é legal você ficar fazendo isso. O legal é você sempre guardar o seu lucro. Vamos abrir mais uma vez pra ver se a gente consegue outro item. Queria pegar uma faca de uns 500 dólares. É difícil, mas vamos tentar, né? Quem não arrisca não petisca. Baneta Bright Water. Então, mano, nunca vim do seu lucro, tá ligado? É, guarda ele. Mesmo que você não goste daquele item, mano, retira. Depois de alguns dias você vai e troca por um item melhor. E, mano, não fica abrindo caixa cara, não fica fazendo contrato de troca. Isso aqui é muito arriscado, não vale a pena, quase sempre dá ruim, né? Minha, mano, dica do cachorro. Segue a calda do cachorro. Isso que eu faço aqui nos vídeos é... Mano, eu tô arriscando meu dinheiro porque eu sou retardado, mas você aí, mano, não vai fazer isso. Porque vai dar ruim, vai dar merda. Finalizar aqui abrindo a minha caixa, vai. Abri duas vezes mesmo, aí eu já faço um contrato de troca pra finalizar esse vídeo. Raul? Nossa, quase vi a raul, mano. Que susto. Vamos colocar esse contratinho aqui, contratinho de, mano, 184 dólares. Tentar pegar uma faca legal, né? Pelo menos. A M9 top, tá? Não vou reclamar, tá ok. Então vamos lá ver se chegou a proposta. Pedir pra retirar a M9, né? Tem que esperar aqui chegar. Às vezes demora um pouco, mas é sempre no máximo 5 minutos. E agora vamos lá pro jogo ver essa M9 que foi o único item que a gente conseguiu ganhar hoje, né? Vamos torcer pra ser uma Phase 4. Se for uma Phase 4 com bastante azul, tá ok. Estamos aqui já no game pessoal. E antes de mostrar a faquinha, quero dizer que eu não esqueci do sorteio de vocês, hein? Então nesse vídeo, por mais que eu não tenha ganha essa skin lá no MySesco.net, eu vou sortear o Maca 47 Headline. Caso o vídeo atrapasse 15 mil likes em até 24 horas. Pra participar do sorteio, vocês já sabem. Ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo, realizar o cupom DOG1 lá no MySesco.net. Mandar a print provando, né? Lá no meu Instagram ou no Twitter. E comentar aqui no vídeo qual a sua caixa preferida lá no site, beleza? Pessoal, tá aqui a faquinha, mano. É uma M9 Doppler Phase 1, né? Não é o melhor Phase de todos. Na real, é o pior. Mas não é por isso que ela não é cara. É uma faca aí de mais de R$1,00. Na minha opinião, combinou bastante com essa luva. Porque, ó, aqui não. Mas tem um lugarzinho aqui do mapa, onde o sol bate, né? Aí esse vermelho fica refletindo no sol. Aqui, ó. Aqui acho que vai dar pra ver. Ó, quando o sol reflete na faca, a skin fica muito mais bonita, cara. Muito mais bonita. Eu achei que combinou com essa luva. Obviamente que eu não vou ficar utilizando essa faca, né? Até porque eu tenho a M9 Safira, que é, mano, muito mais legal. Enfim, vocês podem ver aqui, ó, que a minha coleção de facas tá ficando grande também. Então eu tô com muita faca. Eu não sei se eu irei vendê-las ou se então eu irei juntá-las para fazer uma super trade. Porque eu tenho uma ideia aí na mente. Vou dar spoiler. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo, né? Porque não é sempre que o YouTube manda os vídeos para os meus inscritos. Porém, de qualquer forma, se inscreve aí, mano. Quero chegar aqui entre os meus inscritos até o meu aniversário, então conto com a força de cada um. E é isso aí, rapaziada. Eu e eu ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho